Olá pessoal, nós somos da Rede Sarsel Vivo de Nanook e estamos aqui para falar com você das novidades que só a Vivo tem. Esse é o LG K41S, que está por apenas R$ 759,00 com descontos nos planos a partir de R$ 44,99 mensal. São várias ofertas em aparelhos celulares que você não pode perder. Eu tenho aqui o Motorola G8 PowerLight que está R$ 1039,00. É isso mesmo, somente R$ 1039,00. E não é só aparelho não, a Vivo é completa. Temos ofertas com ligações ilimitadas, WhatsApp ilimitado e uma franquia especial de internet para você usar como quiser. São 10 GB de internet por R$ 64,99. E você, que é de autooperadora, também pode trazer o seu número para Vivo e ganhar mais 2 GB de internet como bônus. Venha fazer parte da melhor rede de telefonia do Brasil. Vem para Vivo!